Vamos aplaudir esse Deus bem forte, com as somas bem bonitas pra Ele. Existe a fé no seu coração e por ela você vence. Aleluia! Obrigado, Jesus, pelos teus planos sobre nós. Recebemos o Senhor a vida, Pai. Declare pra Ele. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, somente pela fé, pela fé, pela fé. Mais uma vez, diga pra Ele. Pela fé posso clamar, pela fé, pela fé posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé eu posso tocar. Diga bem alto, bem alto, isso, diga. Pela fé, pela fé, pela fé, não há muralhas, não há muralhas, que ficarão de pé, diante de mim. Eu sou firmado em Ti, Jesus. Eu sou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Oh, 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 oh Pela fé posso tocar Pela fé posso viver Pela fé eu posso viver Pela fé Pela fé Pela fé posso mudar Pela fé eu posso alcançar Pela fé posso alcançar Pela fé eu posso viver Pela fé eu posso viver Diga bem alto pra Jesus, pela fé Pela fé, pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Eu estou firmado em ti Estou firmado em Cristo Pra sempre tenho a luz Não há muralhas Não há muralhas Não há muralhas Nada pode parar no Filho de Deus, querido Diga Estou firmado em Cristo Pra sempre tenho a luz Diga pela fé Diga pela fé Pela fé Pela fé Levanta suas mãos bem alto Diga pra ele Pela fé 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 Pela fé